Soldados são pessoas de honra, que cuidam da defesa da população. Pensando nisso, preparamos uma sequência didática em homenagem ao dia do soldado. Vamos começar com uma historinha linda. Soldadinho de chumbo e a bailarina. O soldadinho de chumbo. Era uma vez 25 soldadinhos de chumbo. As primeiras palavras que ouviram, quando a caixa onde estavam guardados foi aberta, foram Soldadinhos de chumbo! Que lindos! Eu queria tanto! Muito obrigado! Era a voz de Paulo, ou melhor, Paulinho, pois era assim que todos os seus amigos o chamavam. Ele estava fazendo aniversário e seus tios haviam lhe dado de presente uma caixa de soldadinhos de chumbo. Ele logo tirou os soldadinhos da caixa e começou a brincar com eles. Olhe! Disse Paulinho. Falta uma perna neste aqui. Bem, não faz mal. Ele consegue ficar em pé assim mesmo. Perto do soldadinho coxo havia um castelo e numa das janelas estava uma bailarina. Como é linda! Pensou o soldadinho. Depois que a festa acabou, Paulinho continuava brincando com seus soldadinhos quando seus pais o mandaram ir para a cama. Paulinho, está na hora de dormir. Vá para a cama. Pouco depois, soaram as doze badaladas. E todos os brinquedos ganharam vida no quarto de brinquedos. De uma grande caixa verde, saltou um boneco medonho que não parava de rir do soldadinho. A bailarina, que era de papelão, tinha um vestido branco com uma flor de lantejoulas cor-de-rosa. E também ficava apoiada numa perna só. Ela não parava de olhar para o soldadinho. Na manhã seguinte, quando as crianças acordaram, voltaram a tirar os soldadinhos da caixa. Fizeram batalhas e colocaram o soldadinho coxo na janela, de vigia. De repente, veio um vento forte e o soldadinho caiu na rua. Quando Paulinho percebeu que o soldadinho havia caído pela janela, começou a chorar. E alguém desceu com o menino até a rua para ver se o encontravam. Procuraram, procuraram, mas não o viram mais. Que pena! Porque o soldadinho os viu, mas não pôde chamá-los. Logo começou a chover sem parar. Em pouco tempo, as águas arrastavam o soldadinho. Alguns meninos que estavam na rua com seus guarda-chuvas disseram ao vê-lo. Vamos fazer um batinho de papel e colocar o soldadinho dentro dele? E assim fizeram. O soldadinho navegava a toda velocidade rua abaixo. As águas levaram-no para dentro de um esgoto. Que susto levou o pobrezinho quando um rato quis devorá-lo. Pouco tempo depois, o barquinho de papel se desfez e o soldadinho afundou. Quando achou que ninguém mais o encontraria, apareceu um peixe que o engoliu. Como estava escuro lá dentro. Depois, o peixe começou a nadar bem depressa. Ficou muito nervoso, agitando-se sem parar. Até que ficou imóvel. O soldadinho não sabia quanto tempo tinha passado lá dentro. De repente, viu a luz do dia e ouviu uma mulher exclamar. Vejam só, o soldadinho de chumbo. Paulo, vem até a cozinha. Corra, você vai ter uma surpresa. Quando o menino chegou à cozinha, gritou de alegria. Ai, meu soldadinho, eu achava que tinha perdido você. E Paulinho logo foi brincar de batalha. Mas seu irmão mais novo, aproveitando o momento de distração de Paulo, pegou o soldadinho e o atirou na lareira acesa. Ninguém percebeu. O soldadinho começou a derreter diante do olhar atento e triste da bailarina. Porém, nesse momento, uma enorme corrente de ar atirou a bailarina para junto do soldadinho. Que bela maneira de morrer, pensou o soldadinho, junto à minha amada. Na manhã seguinte, quando foram limpar a lareira, só encontraram entre as cinzas um pequeno coração de chumbo e algumas lantejolas cor de rosa. E colorim colorado, este conto está terminado.